Vamos lá que promessa feita é promessa cumprida. Vocês me pediram, de acordo com o vídeo passado, contei pra vocês sobre o AD Forte, que é vitamina A, vitamina D e vitamina E em nível heart. Prometi que faria uma aguinha de beleza que estou usando de todas as maneiras possíveis. É dinâmica e versátil. Cabelo, pele e corpo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Ampolinha do AD Forte aberta aqui. Vocês precisarão de um recipiente de preferência em spray, assim. E vocês adicionarão um fundinho de glicerina. Por que glicerina, Camila? Porque ela é altamente hidratante. Ela é higroscópica e puxa água do meio pra levar pra pele e cabelos. Ela não é oleosa. Ela é viscosa. Por isso tem que ser pouquinho, assim, pra não ter tanta viscosidade. Mas trará uma infinita hidratação pra sua pele. Ela sempre precisa ser o quê? Hidratada. Nós vamos hidratar com o quê? Com dexpantenol, que é a vitamina B, mais precisamente a B5, vocês encontram em qualquer farmácia. É pura, tá? Aqui, nesse potinho que eu comprei, tem 120 ml. Eu não vou colocá-lo inteiro, porque tem a glicerina e eu ainda vou adicionar o AD Forte. AD Forte, lembrando, é uma mampola de 3 ml. Não venham com o AD Forte da farmácia, suplementação oral pra criança, cheio de açúcares e clorantes. Que não vai ser bacana, tá? Aí, ó, vocês vão adicionar a ampolinha. Ampolinha adicionada com êxito. Ainda dá pra completar com um pouquinho mais do dexpantenol, vitamina B5. E eu não sei se vocês já usaram a Ode Butê de Codalique, que é uma água de beleza da Codalique. Ela fica exatamente assim. Ela é aquosa aqui e só um pouquinho de óleo aqui, ou seja, ficará bifásica essa água. Então, lembrando que ao usá-la, você precisa chacoalhar pra que quando você borrife ou corpo ou pele ou cabelos, entre em contato todas as vitaminas daqui. Aqui nós teremos o quê? Vitamina A em nível hard, vitamina B5, vitamina D, vitamina E e o alto poder hidroscópico da glicerina. Chacoalha-se pra usar. Pra quem não viu o vídeo que eu expliquei todos os benefícios desse trio, dessa tríade pra nossa beleza, eu deixo aqui nos cards pra vocês, ou aqui, ou aqui, tá? E deixo abaixo na descrição do produto também. Pois bem, só pra falar em passão pra vocês, esse suplemento tem vitamina A, 10 mil unidade internacional. Vitamina D, que é o colicasferol, 800 unidade internacional. E vitamina E tem 15 miligramas. Não é como aquela drágea de 400, mas dá pra inserir aqui caso queiram, tá? Como é que você usa, Camila? Isso daqui, ele é nutriente e hidratante. Então você pode, numa pré-largem do seu cabelo, é o que eu faço, tá, gente? Você escova bem aquelas mil escovadelas, desde a época da vovó. Vai abrindo o cabelo e espreando. Eu não vou fazer isso agora, nem tirei maquiagem, acabei de chegar, gente. Espreando no total. Vai abrindo com pente, espreando, espreando. Até que esteja no couro cabelo do total. Aí você vai hidratar o bulbo capilar e depois os fios, coquinho básico e vai fazer vida. Se for durante o dia, você pode ficar o dia inteiro. Põe um brinco bonito e vai ser feliz. Não precisa lavar imediatamente. Lavou a noite. Você pode... Pegou o seu livino, depois de cabelo lavado, enxaguado, depois de penteá-lo, você pode aplicar nas pontinhas. A quantidade de óleo não vai engordurá-la, tá? Por exemplo, agora eu vou tirar toda essa maquiagem, praticamente um saponácio. Foram três vídeos feitos hoje. Aí, a primeira espirradela que eu dou, antes de outros princípios ativos, é dessa, o de Butete Codali Tupiniquim, tá bom, gente? Porque ela é riquíssima pro nosso rosto. Outra coisa que faço também. Ah, eu hidrato o corpo na preguiça e na pressa, entenderam? Todo mundo tem preguiça e todo mundo tem pressa. Então, ele é hidratante e nutritivo e é só esprear no corpo todo. Eu sei também que tem minhas seguidoras aí que odeiam ficar melicada com creme. E já aconteceu várias vezes, sim, de eu levar essa aguinha em viagens. Porque é prático pra levar e você não tem muito tempo, né, gente? De ficar se besuntando no banheiro. Então, você espreia, você está hidratada e nutrida. É pura hidratação da glicerina e da vitamina B5, dexpanthenol, mas um nível bem hard de vitamina A, D e E. Tá bom, meus amores? No mais, quando eu for fazer no meu cabelo, eu trago pra vocês, tá? Aí vocês veem o passo a passo de como é que eu faço já há bastante tempo. Meu cabelo tá puro, brilho. Tô adorando, tá bom? Então, uso a Odibutê de Codaline, uso também, mas dá pra gente fazer e ensinar aos nossos pupilos, os nossos neófitos, como fazer um paralelo. Tá bom, meus amores? Eu duvido que a Odibutê de Codaline seja tão rica quanto esta. Gostaram do vídeo? Se gostaram, se foi pro vídeo, dê um like pra mim, tá? Compartilhem com os seus, pra que mais pessoas saibam desse poder da vitamina A, D e E, juntas numa mega, mega, ínfima, pequenininha, mas mega poder de unidade internacional de vitaminas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo!